Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Prática de Ensino da Língua e da Literatura na forma de dependência neste semestre. Sou a professora Letícia Queiroz de Carvalho, formada em Letras Portugueses, mestre em Estudos Literários e doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atuo como professora de Português e Literatura nos ensinos médio, graduação e pós-graduação do campus Guarapari e do campus Vitória. Também atuo como docente no mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, do campus Vitória. Nossa disciplina é fundamental para que você, aluno, compreenda os aspectos políticos, culturais e educacionais da profissão docente. Por isso, estudaremos algumas diretrizes nacionais de educação, documentos oficiais, textos e artigos acadêmicos que abordam o ensino da língua, a importância da formação do leitor na escola, questões relacionadas ao ensino da gramática normativa e também praticaremos um pouco. Produziremos textos, planos de aula e tentaremos compreender a importância da avaliação e da gestão escolar em nossas práticas cotidianas na escola. Para isso, recorreremos a autores emblemáticos nessa área, pensadores que buscam pensar a educação de forma dialógica, interacionista, em que o professor não seja apenas um mero reprodutor de conhecimento, mas sim um mediador nas situações de aprendizagem. Estude, dedique-se, busque não acumular dúvidas. Para isso, temos uma equipe de trabalho que estará pronta a lhe ajudar. Bons estudos e conte conosco! Bons estudos e conte conosco!